A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo aqui no canal CCB Inus Oficial, compartilho hinos de louvores e súplicas a Deus do Inário 5 da congregação que está no Brasil, mensagens e reflexões. Você sempre é meu passageiro preferido, então aperte os cintos e boa viagem. Irmãos, hoje, o assunto de hoje é, que nem eu digo, né, a gente pensa que a gente já viu tudo nessa vida, sempre tem uma coisa nova para nos surpreender, né, ou assustar, não sei. Eu recebi um vídeo, um vídeo, um áudio, assim, propaganda eleitoral, né, de uma pré-candidatura, até aí tudo bem, isso é o que mais vai acontecer, né, de agora em diante. Mas, nós temos ensinamento que a congregação que está no Brasil é uma denominação evangélica, a política, né, em que ela não, não, como fala, ela não demonstra o partido, né, não apoia o partido político, não se posiciona. Todavia, somos orientados a votar em partidos políticos que não são contra a nossa doutrina, né, que não são contra os nossos ensinamentos. Então, cabe a cada um de nós, né, saberem quem vai votar, né, mediante os interesses de cada político. Até aí, tudo bem. Então, a congregação, ela não se posiciona, ela não fala, vote em partido A, partido B, não fala. É, todavia, ultimamente, como está cada vez mais estreito. Ixi, enroscou o carro mesmo. Cada vez mais estreito, né, então, é, fica fácil você identificar os políticos que têm os interesses incomuns, ou não. Né, mas isso aí não assusta, né, isso aí que eu estou falando é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas, meus irmãos, é, compartilhar no zap pré-candidatura de, de, alguns dos nossos irmãos que saem pra candidatos, vão ser candidatos a partidos políticos, né, a cargos políticos, né, é demais, né. Então, eu recebi um, eu não vou, não vou falar o nome, não vou falar região, não vou falar nada, né. Porque, cada um é cada um, mas eu tenho que dar esse comentário, porque é um assunto, né, que tá rolando aí. Então, a pré-candidatura de um que é nosso irmão. Sabe como que é os ensinamentos, que a gente não pode, é, não pode se candidatar, né. Se é músico e candidatar, aí ele não pode tocar. São ensinamentos da igreja, né, doutrina da igreja. Né, agora, ah, então é pecado candidatar, não é pecado candidatar. Né, mas imagina só, na sua igreja, o ancião candidata e o cooperador, você vai votar em quem? Né, você vai votar no ancião, porque é ancião? Ou você vai votar no cooperador, porque ele é mais amado? Né, daí já causa divisão e nós não podemos dividir. O corpo de Cristo não pode se dividir. A igreja não pode dividir. Então, é, uma das coisas que mais dá discussão hoje, são política. Né, ultimamente eu tenho ouvido de discussão relacionada a Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, né, até no meio de nossos irmãos, se demonstrando qual partido é a favor, qual, a qual que é a favor. Aí, se você é a favor um e outro é a favor outro, pronto, já são inimigos, causa uma divisão muito grande. Então, é um assunto que nunca vai dar certo. Vai sempre haver discussão. Vamos supor, se você é a favor de um candidato, quando você, quando o outro ganhar, você vai fazer de tudo pra ele fazer uma coisa errada, pra você sair falando, tá vendo, tá vendo? Né, em vez de todos querem um bem comum, é o melhor pra cada país, aí ficam brigando, porque um defende a bandeira vermelha, outro bandeira branca, assim por diante. Né, então, irmãos, isso aí é uma coisa que não tem fim. É uma discussão que ninguém está ganhando. Enquanto, é, enquanto fica uma grande multidão brigando, né, por causa disso, eles estão lá, enchendo o bolso, rico cada vez mais rico. Né, porque, é, deixa que a população se mate. Né, eles estão lá, às vezes até jantando junto, às vezes estão até junto, né. E são milionários. Aí a população não, a população fica discutindo, fica brigando. Né, fica, é, eita. Fica demonstrando, né, é, os interesses políticos e fica, fica nisso, nisso sem fim. É a mesma coisa que alguém torce pra um time ou torce pra outro time, aí toda vez que se encontrar vai ser aquele duelo, aquele confronto, né. É debatendo uma coisa que não tem fim. Enquanto isso, enquanto a torcida se debate na arquibancada, né, os jogadores estão ali jogando bola no campo, ficando milionários cada vez mais, né. E o povo debatendo. Então, irmãos, nós devemos ter inteligência. Né, inteligência. Não ficar debatendo política, não ficar debatendo nada. Né, não demonstrar qual que é o nosso, qual que é o nosso candidato. Devemos sim conhecer os candidatos antes de nós darmos o nosso voto, porque a nossa oportunidade de procurar algo melhor é aí. Não vamos entregar de mão, de mão beijada, né, de bandeja, é, o país na mão de alguém que nem sequer, é, nem sequer, é, ou melhor, nem gosta de crente. Né, você não vai entregar o país nas mãos de alguém que seja dessa forma. Então, meus irmãos, é isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês receberem aí, é, se vocês receberem no zap aí, uma foto, né, de um candidato, é, com o hino, usando o hino, né, na campanha. Isso é o pior, né, usando o hino, né, da congregação na campanha. Como fosse, né, a congregação estivesse colocando, né, esse, esse candidato, elegendo esse candidato, assim por diante. Isso aí foi uma decisão, né, do próprio candidato, né, e ainda saudando com a paz de Deus, seguido de um áudio ainda. Então, irmãos, assim, né, eu não assusto com nada que aconteça, né. Que nem eu disse, quando você pensa que já viu tudo, sempre vai ter uma, uma maior, sempre vai ter uma, uma notícia maior, uma novidade maior aí pra você ficar de cabelo em pé e falar, nossa, uau, né. Assim por diante, cada um demonstra a sua expressão, né. Então, meus irmãos, é, tomem bastante cuidado com o que vocês compartilham no WhatsApp, né, de repente, é, tá se comprometendo por você demonstrar que tá do lado A ou do lado B, né, tá ganhando grandes inimigos aí. E não entre nessa briga, nessa discussão de políticos, até porque se alguém fala pra você que, que defende um partido, mesmo assim, no dia da votação, você não sabe se ele votou mesmo naquele partido. Ninguém sabe, né, é um sigilo total, nós não sabemos em quem, quem votou em quem, né, discutir isso, então, é uma perca de tempo, tá bom. Então, irmãos, eu fiz esse vídeo hoje exclusivamente pra dizer pra vocês, vai dar nove minutos de vídeo, pra dizer pra vocês sobre isso, que eu recebi hoje, né, essa, compartilhar, né, comigo, dois áudios e uma foto, né, de um pré-candidato, saudando com a paz de Deus, ainda o áudio falando algumas coisas que é meio polêmico, né, eu não vou falar aqui, nem vou trazer aqui, porque eu sei que vocês vão receber aí no WhatsApp aí também, quando vocês pensam que vocês viram tudo na vida, surge coisa nova aí, pra você ficar de cabelo em pé, pra você assustar, tá bom. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos que têm acompanhado esse vídeo até aqui, né, eu, esse vídeo eu não tô falando, não tô defendendo um partido A, partido B, não tô me posicionando, né, só estou falando que como nós fomos ensinados a não debater política, também fomos ensinados que nós não podemos nos candidatar, né, porque causa divisão, né, entre o povo de Deus, Deus, então isso pra nós não é bom, não tô falando que é pecado, não é pecado, né, aí eu sei que muitos vão falar, mas tem um deputado que faz isso, faz aquilo, né, toca na igreja, né, cada um é cada um, meus irmãos, cada um é cada um, se ele quer tocar, se ele quer fazer, né, não cabe a mim, né, mas julguem entre vós mesmo o que tá certo e o que tá errado, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos, de coração, tenho certeza que, é, alguém já recebeu, né, essa postagem que eu estou falando aí, essa pré-candidatura, vai ter mais, né, fim dos tempos, muita coisa vai acontecer, muitas coisas vão deixar o povo de cabelo em pé ainda, né, é, mas, fazer o que, né, irmãos, somos humanos, né, então, é, quando você está pensando em uma coisa, já aconteceu, às vezes, né, tá bom? Paz de Deus com todos, Deus abençoe, e nos veremos nos próximos vídeos, fiquem com Deus, amém.